O carro ganhou linhas mais arredondadas. Em comparação à versão anterior, ganhou um novo para-choque, um novo conjunto óptico. Outra mudança também aconteceu no aro, que na versão anterior era 16, agora é 17 polegadas. O carro ganhou uma nova entrada de ar, que fica na lateral do carro, como vocês percebem aí. A capacidade de tanque continua de 72 litros, novas lanternas fraseiras, novo para-choque também, novo spoiler. Mais uma olhadinha externamente no carro. Vou dar uma conferida interna no carro. Um novo grafismo no painel. Nova direção também. Um novo som, com entrada para o iPod, Bluetooth, USB, MP3. Essa versão aqui é automática, mas também ela pode vir na versão manual. O carro ainda continua com quatro tipos de trações. display central, onde você vê aí as horas, o calendário e a temperatura. Detalhes internos, portas trecos, parte traseira do carro. O botão, inclusive o seu bagageiro tem a capacidade de 500 litros. O botão mudou. Ele é 2.0, mas o que mudou mesmo foi a capacidade de cavalos. Como ele é flex, abastecido a gasolina, ele faz 185 cavalos de potência. Abastecido com álcool, ele chega a ter 140 cavalos. Vocês querem saber do preço? Leia mais no caderno automóvel desta quarta-feira. A gente está em um lugar diferente. Vou abrir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.